Olá, professores, como vocês estão? Eu sou o Fernando, sou diretor do Núcleo Pedagógico, e a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre as habilidades essenciais e o cronograma integrado. Tem algumas PCNPs aqui comigo e a gente vai fazer essa formação com vocês. Olá, Bia. Olá, eu sou a Beatriz, sou PCNP de Geografia. Olá, eu sou a Edineide, a PCNP de Biologia. Olá, eu sou a Maria Helena, a PCNP de Matemática. Olá, eu sou a Nelise, PCNP de LEM, Língua Estrangeira e a Moderna. Obrigado, meninas. Hoje, o objetivo da nossa TPC é refletir sobre a importância das habilidades essenciais no contexto atual. A gente também vai trabalhar um pouco para reconhecer a importância do trabalho voltado às habilidades essenciais e habilidades de suporte e conhecer o documento, Matriz de Habilidades Essenciais, que é um documento importante para esse momento que a gente está vivendo agora. E, além disso, apresentar o documento do cronograma integrado e a organização desse documento e pensar um pouco no planejamento das ações pedagógicas que a gente tem para o segundo bimestre. Então, pensando que o cronograma integrado é a organização do nosso trabalho e o trabalho que a gente está desenvolvendo nesse momento é com as habilidades essenciais, a gente vai conversar um pouco com vocês para que a gente consiga pensar um planejamento pedagógico das ações que a gente vai ter para o segundo bimestre. Ok? A Annelise vai começar conversando com a gente sobre as habilidades essenciais. Então, pensando na contextualização dessas habilidades essenciais, com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico, ele foi reduzido e, consequentemente, essas defadagens estão cada vez maiores. Mais do que nunca, então, torna-se necessário uma priorização dessas habilidades essenciais para que os nossos estudantes, eles continuem em seu percurso, continuem a aprendizagem. Então, portanto, essa seleção das habilidades essenciais para cada componente curricular, apresenta ao professor o que já foi trabalhado com o estudante e precisa ser recuperado, e ainda o que não foi trabalhado com o estudante e que precisa ser desenvolvido. Então, pensando em todo este contexto das habilidades essenciais que nós acabamos de falar, como que a gente pode trabalhar essas habilidades essenciais? O que seria essas habilidades essenciais? As habilidades essenciais, elas fundamentam e caracterizam o componente curricular e elas são necessárias para o desenvolvimento de habilidades que serão trabalhadas com os nossos estudantes posteriormente, ou seja, nos anos subsequentes. Por isso, elas são prioritárias para que o estudante siga a sua trajetória para o ano ou série seguinte. Então, quando se trata dessas habilidades essenciais, nós não devemos olhar só para o ano em série e que o estudante se encontra, mas sim também para os anos anteriores e não esquecer de olhar a trajetória para os anos posteriores. Então, nós temos que olhar o currículo como um todo e mais para frente, nós veremos como isso se dá por meio de alguns exemplos. Então, nós vimos o que são essas habilidades essenciais e por que agora focar nessas habilidades essenciais quando vocês professores elaboram os roteiros de estudos personalizados que são propostos para os nossos estudantes? Porque focar nessas habilidades essenciais implica, como falamos, em uma priorização. Quando nós falamos em priorizar essas habilidades que estão em defasagem e para isso nós temos um curto período de tempo para poder sanar essas habilidades, não faz sentido quando nós formos preparar esse roteiro, nosso plano de aula personalizado, nós focarmos somente no ano ou série em que estamos licionando, mas sim focar em todo o percurso do estudante, para que assim nós possamos criar estratégias. Essas habilidades essenciais de todas as disciplinas, elas estão compiladas em um único documento que é denominado matriz de habilidades essenciais, que vocês verão mais especificamente no decorrer da formação com a Edneide. Mas aqui nós precisamos entender, ficar bem claro, que nem todas as habilidades presentes no documento curricular Currículo em Ação, eles estão presentes nesse documento matriz de habilidades essenciais. Não sendo necessário trabalhar com todas as atividades do material didático Currículo em Ação. O Currículo em Ação, ele é um documento macro, maior, e as habilidades essenciais é um micro, é o que nós temos que focar. Nem todas as habilidades do currículo, elas estão nessa matriz de habilidades essenciais, mas todas as habilidades essenciais estão inseridas no currículo. Então é importante frisar que não são dois documentos distintos, mas uma priorização do currículo, do macro, para que possamos focar nesse micro, ou seja, nas habilidades essenciais. Por isso, a importância de se priorizar atividades que estão nos materiais didáticos e que contribuem para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais com os nossos estudantes, pois a defasagem do estudante, quando ela não é resolvida, impede que o aluno aprenda parte das habilidades do ano subsequente. Dessa forma, caso a defasagem, ela não seja sanada, o que que acontecerá? Ela se ampliará. Então, para que essa defasagem seja amenizada e o estudante aprenda, nós temos três opções de ações pedagógicas que veremos a seguir. Opção 1, focar em sanar todas as defasagens de aprendizagem antes de avançar. Opção 2, ensinar apenas as habilidades do ano e sério em que os estudantes se encontram. Ou ainda, opção 3, focar na retomada de habilidades essenciais de anos anteriores, que são denominadas habilidades de suporte. Aqui, eu gostaria de passar a palavra para os meus colegas para se eles querem acrescentar alguma coisa em relação a essas três opções. Annelise, acho que é importante a gente pensar que a gente vai trabalhar com as habilidades de suporte, mas a gente, nessa identificação do problema, né, que a gente está vendo que os estudantes não têm as habilidades contempladas, que eles não entendem, ainda não conseguiram aprender, não têm esse processo pedagógico concluído, a gente precisa entender também o lugar das habilidades socioemocionais aí, né. Porque a gente está falando das habilidades socioemocionais, porque a gente é um fator muito importante hoje nesse processo de ensino-aprendizagem. Quando estamos falando de crianças que estão vivenciando tudo isso que a gente vivenciou 2020, 2021, com muitas perdas, perdas na família, na escola, entre os colegas, a gente precisa entender que, às vezes, o não entendimento, né, a não aprendizagem, não está relacionada apenas a um problema estrutural desse ensino-aprendizagem, né, então a gente está falando assim, ah, não aprendeu essa habilidade, ele não sabe. Mas o que está envolvido ali, né, essa criança tem um luto muito grande, essa criança está passando por um processo muito complicado na família dela, né. A gente está falando agora de momento de pandemia, mas isso é um fator que a gente precisa prestar atenção sempre, né. E aí, qual é esse trabalho que a gente vai desenvolver? Acho que é importante a gente pensar, né, a gente tem essas três opções. Qual que é o caminho que a gente vai escolher? Tem um caminho que garante um processo de ensino-aprendizado melhor. É isso, né. É, eu acho que isso que o Fernando acabou de colocar é muito importante refletirmos mesmo, qual é a realidade de cada escola? Qual é a opção, qual dessas três opções tende a ser a mais adequada? Pensando especificamente em cada uma das unidades escolas. Principalmente, levando em consideração o contexto atual, com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico reduzido, acarretando, assim, defasagens cada vez maiores. Então, vamos entender essas três opções e por meio de exemplos. Vamos pensar como nós podemos sanar as defasagens vendo um exemplo. Pode passar, querido, por favor. Então, aqui, se eu tenho um aluno do sexto ano com defasagens não resolvidas, impedirá que esse aluno aprenda parte das habilidades do ano subsequente, ou seja, do sétimo ano. E ao chegar lá no nono ano, a possibilidade de aprendizagem torna-se cada vez menor. Por meio do quadro que vocês estão vendo no slide, nós podemos perceber que quando ele chega no nono, as habilidades aprendidas são mínimas. O aprendizado, ele vai se afunilando. Podemos perceber que as habilidades não aprendidas, elas vão se tornando cumulativas. Do sexto ano, aí ele vai para o sétimo com defasagem, depois vai para o oitavo carregando essa defasagem e assim por diante. O nível de aprendizagem, como mostram os quadros, lá no topo da figura, fica mínimo. Então, é preciso atuar para priorizar o que é essencial, reduzindo essas defasagens. Priorizar as habilidades essenciais e reduzir essas defasagens por meio da recuperação, por meio de um reforço, olhando lá para as habilidades anteriores, que são importantes para que esse aluno, ele continue aprendendo. Então, para isso, além dessas habilidades essenciais, que são fundamentais, nós temos as habilidades que ajudam nessa retomada, que são denominadas habilidades de suporte. Pode passar, por favor. E o que são essas habilidades de suporte? Elas são habilidades que vão impulsionar o desenvolvimento da habilidade essencial, permitindo o progresso do aprendizado. Representa o caminho que o estudante vai percorrer para desenvolver essa habilidade essencial do ano ou série em que ele se encontra. E qual é a importância de se trabalhar essas habilidades de suporte? As habilidades de suporte, elas auxiliam o estudante no desenvolvimento, como falamos, das habilidades fundamentais prioritárias, as essenciais. Essas habilidades de suporte podem ser tanto do ano e série corrente, ou seja, de bimestres anteriores, ou até de atividades anteriores, como de anos ou séries anteriores. Isso é bem importante de se frisar. Pode passar, por favor. Nós vamos ver aqui através dos exemplos. Então, se nós temos uma habilidade essencial que está presente da primeira série, a terceira série do ensino médio de língua portuguesa, que é a habilidade número 40, que está no quadro do lado direito, e o meu aluno da primeira série, nós temos um aluno da primeira série, vamos focar na primeira série do ensino médio. E essa habilidade ainda não foi consolidada, esse aluno ainda não aprendeu essa habilidade essencial para que ele consiga avançar para a segunda série do ensino médio e depois para a terceira série do ensino médio. O que nós temos que fazer? Nós temos algumas habilidades que são de suporte de anos anteriores, como nós já citamos, ou de bimestres anteriores, para que impulsione o desenvolvimento dessa habilidade essencial. Como nós vamos perceber através do exemplo. Olhem as cores. Vamos focar agora nas cores. Nós precisamos consolidar essa habilidade, então, essencial do ensino médio, novamente, do primeiro, que está presente da primeira série até a terceira série do ensino médio, que é a habilidade número 40, que é analisar o fenômeno de pós-verdade, discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news, e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem. Então, nesse caso dessa habilidade essencial do ensino médio, número 40, que é essencial, nós temos algumas habilidades de anos anteriores, então, voltando no quadro, nós vamos retornar, vamos voltar aos anos anteriores ou séries para dar suporte ao estudante para que ele consiga avançar, para que ele consiga consolidar essa habilidade essencial. E por que elas são de suporte? Aqui, nós vamos perceber e entender, acompanhando agora, por meio das cores, novamente, aonde eu posso ajudar o meu aluno nessa série anterior que ele consiga consolidar essa habilidade. Então, vamos prestar atenção, primeiro, no analisar o fenômeno de pós-verdade. Aqui, nós temos uma habilidade do nono ano, de um ano anterior, que ajuda o aluno a analisar esse fenômeno. Quando ele realiza uma atividade, quando ele trabalha uma habilidade, lá do nono ano, que também consegue auxiliar, consolidar essa habilidade que nós estamos trabalhando, que é a essencial. Então, nós temos a habilidade do nono ano, que diz analisar o fenômeno de disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Então, essa habilidade do nono ano, ela é de suporte, por quê? Porque ela auxilia o meu aluno lá do ensino médio a analisar o fenômeno de pós-verdade. Vamos para um outro exemplo. Depois, para que ele consiga discutir as condições, os mecanismos de disseminação de fake news, nós temos uma outra habilidade do nono ano que ajuda o aluno na aprendizagem. Quando eu busco uma atividade lá do nono ano que desenvolve estratégias para o reconhecimento de notícias falsas nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte, data, local, da publicação, autoria, enfim. Essa habilidade, ela auxilia esse meu aluno a consolidar a habilidade prioritária, a essencial que nós estamos trabalhando no ensino médio. E assim por diante. Um último exemplo, nós podemos falar que quando o aluno, ele precisa adotar uma atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolve uma postura flexível que permita ele rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem, nós temos uma habilidade do quinto ano, aí nós vamos lá para os anos iniciais, que também auxilia, que dá suporte a esse aprendizado, que impulsiona o aluno a aprender, que é argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social com base em conhecimentos e fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vistas diferentes. Então, essas habilidades de suporte, elas vão auxiliar essa habilidade essencial que é prioritária para que o aluno consiga avançar em seu percurso. Outra análise que nós podemos fazer também é o ano e série em que estamos licionando. Nesse caso em que estamos analisando, a habilidade essencial é a número 40 do ensino médio. Mas, por exemplo, se eu sou um professor lá do nono ano, a habilidade 01B de desenvolver estratégias, que está em azul, de desenvolver estratégias para o reconhecimento de notícias falsas nas redes sociais, que aqui ela é de suporte para a habilidade 40, ela pode ser essencial se eu sou um professor do nono ano e estou trabalhando com essa turma. Se minha turma é do nono ano, então as habilidades de suporte passariam a ser as do quinto ano e também poderia ser a habilidade 01A do nono ano, que como nós já conversamos anteriormente, nós podemos ter habilidades de suporte do mesmo ano e série, de bimestres anteriores ou até mesmo de atividades anteriores em uma mesma sequência didática. Toda essa análise é fundamental, é importantíssima, pois pequenas desvasagens nos níveis de proficiência, elas podem mascarar um grande acúmulo de habilidades não aprendidas. Algo também importante de se lembrar, de se prezar, é que para desenvolver as habilidades essenciais e consequentes as de suporte, nós temos que ter em mente o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo a ser desenvolvido com os estudantes. Ainda pensando nesse exemplo, na habilidade de língua portuguesa número 40, para as três séries do ensino médio, o conteúdo para essa habilidade a ser trabalhado, o objeto de conhecimento é, pode passar, peraí, por favor, contexto de produção, circulação e recepção de textos do campo jornalístico midiático, parcialidade e imparcialidade em textos noticiosos, comparação de textos noticiosos sobre o mesmo fato em diferentes fontes, curadoria da informação. Então, para esse objeto de conhecimento, nós temos as outras habilidades de suporte para serem trabalhadas, mas nós não podemos esquecer que o objeto de conhecimento também é fundamental. Então, aqui nós trazemos algumas sugestões para essa retomada dessa habilidade em questão, que nós estamos usando como exemplo, a do ensino médio número 40. Então, levando em consideração tudo isso, quais são as sugestões? A discussão e reflexão de artigo de opinião, por exemplo, notícia, resumos, resenhas, memes, porque se nós trabalharmos isso, os estudantes compreenderão a estrutura e principalmente a intencionalidade do gênero. Na pesquisa de curadoria da informação, por exemplo, nós podemos pedir para que os alunos pesquisem o avanço das mídias sociais e possam posteriormente apresentar com vídeos, com minisséries, desde o surgimento da internet até os dias atuais, que nós chamamos de digital influencers, ou ainda destacar a diferença entre notícia e reportagem, apresentando a estrutura entre esses dois gêneros, a diferenciação entre esses gêneros. E onde nós podemos encontrar sugestões ou atividades que contemplem as habilidades essenciais e também as de suporte a serem desenvolvidas. No currículo em ação, nós vamos agora pensar num entrelaçamento. Então, continuamos com a mesma habilidade essencial que estamos usando como exemplo. a do ensino médio, retomando, da primeira, segunda e terceira série de língua portuguesa, número 40. Para nós retomarmos essa habilidade, nós temos duas habilidades de suporte do nono ano, como nós vimos anteriormente. E o caderno currículo em ação na situação de aprendizagem, número 2, que tem o título de fake news, quem nunca, na página 21 do caderno do professor, traz essas duas habilidades de suporte para serem desenvolvidas nas atividades propostas com os estudantes. Esse, então, é um exemplo de articulação entre os materiais de entrelaçamento, entre as habilidades essenciais, habilidades de suporte e os materiais de apoio para que o estudante desenvolva essa habilidade prioritária essencial naquele momento e consolide, assim, a sua aprendizagem. Que este é o foco de todo o nosso trabalho. O foco é o estudante, é a aprendizagem, é a consolidação do conhecimento, é desenvolver o aluno integralmente. Boné. Oi? Só uma coisa que acho que é importante a gente, só para frisar, deixar claro, assim, que o objeto de conhecimento, ele vai permanecer o da habilidade essencial. Se a habilidade de suporte tem um objeto de conhecimento diferente, a gente não vai voltar para esse objeto de conhecimento. A gente permanece no objeto de conhecimento da habilidade essencial. essencial, né? Talvez, em alguns componentes, isso não vai ter uma variação tão grande. Mas, em outros componentes, a gente vai ter essa variação muito grande de objeto de conhecimento. A gente precisa pensar que, ao trabalhar com habilidade de suporte, o professor continua trabalhando o objeto de conhecimento da habilidade essencial. E uma outra coisa que a gente pode discutir do entrelaçamento, é importante a gente fazer essa referência com os outros componentes. A gente precisa fazer não só com outros materiais, mas a gente tem que fazer esse entrelaçamento com outros componentes. Essa habilidade essencial é uma habilidade essencial que pode ser trabalhada pelo professor de tecnologia. Dá para a gente trabalhar com um professor de lei, de língua estrangeira moderna, professor de língua inglesa, a gente trabalha com ele. Então, a gente não precisa fazer um roteiro que contenha só as atividades propostas para aquele componente. A gente pode fazer um entrelaçamento quando a gente estiver trabalhando com as habilidades essenciais. Era isso que eu ia falar. É importante mesmo frisar isso que o Fernando acabou de conversar conosco, que o objeto de conhecimento é fundamental. porque se eu vou lá no quinto ano dos anos iniciais e vejo que a habilidade de suporte está lá, eu não vou trabalhar a atividade que está no quinto ano, eu vou trabalhar a habilidade de suporte que lá se encontra. Porque o ensino médio eu não vou pegar atividades lá do quinto ano e trabalhar com o ensino médio. Por isso, as sugestões anteriores, eu vou adaptar de acordo com a realidade da minha turma, da minha sala. pode acontecer que alguma turma precise ou possa trabalhar com aquela atividade? Sim, tudo depende da sala, mas o objeto de conhecimento do ano e série é fundamental que se tenha em mente. Pode passar, Fê, por favor. E só seguindo isso que o Fê falou é que nós trazemos esse exemplo que ele acabou de citar, que é o entrelaçamento com outros materiais. Então, esse entrelaçamento entre os materiais de apoio, ele não ocorre só no ano e série ou na disciplina que nós estamos trabalhando, que no caso do exemplo é língua portuguesa, mas também com outras disciplinas, com outros componentes curriculares. Então, aqui nós trouxemos um exemplo do caderno do nono ano de tecnologia e inovação, volume 1, que nós temos habilidade compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica, que também serve de suporte, de auxílio, de impulsionar e consolidar a habilidade número 40 do ensino médio, que é de língua portuguesa. Então, há esse entrelaçamento entre as disciplinas. Então, nós estamos usando de exemplo a 40, que é essa habilidade aí desse caderno de tecnologia e inovação vai auxiliar quando nós precisamos que o aluno lá do ensino médio analise o fenômeno de pós-verdade discutindo condições e mecanismos de determinação de fake news. Ou ainda, quando essa habilidade 40 nos pede que o aluno adote uma atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolva uma postura flexível que permita rever, olha, crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem que vem bem ao encontro dessa habilidade que nós estamos citando que é do currículo de tecnologia e inovação. E para ajudar o professor a fazer toda essa retomada, todo este entrelaçamento, esse percurso a ser desenvolvido com o estudante, essa trajetória, como eu comentei lá no início, foi organizado um documento para todas as disciplinas, que é o documento Matriz de Habilidades Essenciais, que a Edi agora conversará com vocês um pouco sobre este documento. Edi, faça a palavra. Desculpa, cortar, Edi, desculpa, antes de você começar, só queria lembrar para o pessoal que tudo que a gente está falando aqui, ele está na descrição do vídeo. Então, o pessoal pode acessar, porque daí a gente vai acompanhando as ATPCs e o pessoal fala, mas cadê isso? Vocês estão falando onde está? Está na descrição. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, vai abrir e a gente coloca todos os materiais sempre. Então, se vocês quiserem acompanhar, pausa aí o vídeo, acha lá a matriz e aí acompanha o que a Edi vai falar agora. Desculpa, Edi. Imagina. Agora que a Anê fez o comentário com vocês da importância da habilidade essencial, a habilidade de suporte e o entrelaçamento, eu apresento para vocês um documento que o nome dele é Matriz de Habilidades Essenciais e vamos falar um pouquinho como que ele foi elaborado e qual a sua importância. A Matriz de Habilidades Essenciais é o resultado da priorização do documento curricular da rede. Essa priorização surgiu em atendimento ao contexto de redução de tempo pedagógico e da forma de interação com os estudantes. Essas habilidades selecionadas são o foco do trabalho pedagógico em 2020 e 2021 para que os estudantes possam avançar em sua trajetória educacional. A Matriz de Habilidades Essenciais foi organizada contemplando habilidades do próprio ano-série em que o estudante se encontra e anos-séries anteriores. Essas habilidades são pré-requisitos básicos para que os estudantes possam acompanhar o ano-série corrente. A Matriz também orienta a produção do material didático da recuperação e aprofundamento, o aprender sempre, e norteia as avaliações diagnósticas que temos. Pode passar, Fê? Então, nós temos aqui a tela com um resumo do que a gente apresentou até agora, que a Nelise trabalhou até o entrelaçamento e essa preocupação de que a gente pode fazer trabalhos interdisciplinares. E agora eu vou passar para apresentar para vocês algumas telas dessa matriz de habilidades essenciais, que é uma coletânea que vai desde o primeiro ano dos anos iniciais até a terceira série do ensino médio. Então, ali também é um documento riquíssimo para a gente ver como que é o percurso formativo do nosso conteúdo curricular, seja ele matemática, português, história, geografia, e a gente tem um documento único, com mais de 600 páginas, que permite a gente acompanhar também em que momentos aparecem os nossos conteúdos, coisa que o Fernando e a Nelise já explanou para vocês. Pode passar, Fernando? Nós temos aqui um exemplo de física, das habilidades essenciais de física. Agora, até o começo, até agora no primeiro trimestre, desde o ano passado, de outubro para cá, teve, tem as habilidades, o aprender sempre, desculpa, de matemática e português, desde o ciclo 1, dos anos iniciais, perdão, até o ensino médio. E agora nós temos também, nós começamos já, de ciências da natureza para o nono ano e para a terceira série do ensino médio, química, física e biologia. Então, agora, o documento, quando a gente abre, ele vai estar, todas as habilidades que estão ali são essenciais, mas as habilidades, que forem trabalhadas no aprender sempre, ela vem marcada, pontuada no lado direito, ali onde nós temos habilidades trabalhadas no aprender sempre. Então, esse documento, riquíssimo, ele já traz uma pontuação interessante para os professores, a gente já fez esse comentário na outra TPC, mas retomando um pouco, ela vem anotada o ano, o ano que se destina ou série, o bimestre, o código da habilidade, o descritor da habilidade, o objeto de conhecimento que é o conteúdo, e se a habilidade é ou não trabalhada no aprender sempre. No caso de física, que está aparecendo para vocês na tela, nós temos a habilidade de retomada, que ela pode não ser do mesmo ano, pode ser do mês anterior, ou mesmo como o Nelise comentou, uma retomada do quinto ano. É muito interessante a gente ver que mesmo falando nossa, eu estou aprendendo física e trabalhei nos anos finais ciências, mas o percurso formativo é este mesmo, você vai encontrar conteúdos trabalhados em física, química e biologia, filosofia, sociologia, que já tem a ver com habilidades que você trabalhou em outros componentes curriculares também. Pode passar, Fernanda. Temos aqui também um exemplo de matemática do sexto ano, onde tem pontuado duas habilidades que são trabalhadas no aprender sempre e outras duas que não são, mas que são essenciais. Sempre muito importante que todas que estão previstas, que estão nesse documento, nessa coletânea, são essenciais. Mas, é importante a gente ver ter esse acompanhamento, não só nas aulas que a gente, na formação que a gente acompanha nos centros de mídias, mas também num documento, assim, que permite um estudo. Dá para a gente fazer um estudo muito mais aprofundado de percurso formativo. Então, a riqueza da gente observar quais são as habilidades que são trabalhadas e até pensar em estratégias. As que já são trabalhadas no aprender sempre estão aqui. Como que eu posso garantir essas outras habilidades que não estão no aprender sempre? Pode passar, Fernanda. Temos aqui também um outro exemplo de língua portuguesa para o sexto ano e ela tem uma especificidade. Tem um outro campo que é colocado práticas de linguagem. Qual é essa prática de linguagem? Então, traz esse diferencial em relação às outras, aos outros componentes curriculares. Mas também respeita todos os outros informações e a informação se está ou não no aprender sempre, né? Não vai marcar o bimestre, mas isso a gente vê em outros documentos, mas mostra, sim, que é trabalhado no aprender sempre. Pode passar, Fernanda. A última apresentação que nós temos aqui das telas da matriz é o de filosofia. Filosofia, como outros componentes curriculares, ele não trabalha, não tem o trabalho com material aprendecendo. Então, ele para ali em objeto de conhecimento, que é o conteúdo, mas ele traz na informação da habilidade, se ela é uma habilidade, por exemplo, de retomada. E é importante porque quando a gente faz toda a leitura do material que a gente, na hora que está fazendo os roteiros, né? Primeiro, nossa orientação de roteiro, mas depois fazer o roteiro dos alunos, a gente percebe esse percurso. E dentro do componente curricular de cada um de nós, cada professor, é importante a gente acompanhar desde onde quer falar determinado assunto previsto dentro do nosso currículo oficial, que é o currículo paulista. Pode passar, Fernando. Agora, só para a gente sintetizar um pouco, a matriz, ela orienta as diversas políticas para apoio da aprendizagem, né? Da aprendizagem da Seduc, incluindo a elaboração do Aprender Sempre, que nós comentamos, a elaboração de sequências digitais de atividade, elaboração das avaliações formativas e diagnósticas, portanto, tanto a AD, como as avaliações de aprendizagem em processo, produzidas pela Seduc, né? Que é a AP e a AD. E planejamento das realizações dos centros de mídias, que visando garantir coerência. Eu acho que a Ed está travando. A gente sabia que esse matriz é um momento da TPC. Oi, desculpa, Fernando. Travou um pouquinho, Ed. Você pode voltar? Agora que você estava falando da elaboração das avaliações formativas, né? Mas acho que é isso, né? A gente é um material de planejamento, né? Que a gente precisa ter em mente que ele vai ancorar as nossas ações na escola, né? Então, a gente está falando do quê? A gente falou desde lá do início, a gente estava falando de habilidades essenciais, a gente está falando agora dessa matriz de habilidades. A Bia agora vai falar do material do... o material de apoio que a gente tem, né? Então, a gente tem o currículo em ação, a gente tem o aprender sempre. Essas coisas, elas estão todas enganchadas uma na outra, né? A gente não tem como dissociar. A gente precisa entender que é um processo e por ser um processo, tem várias etapas nesse processo, né? Desculpa, Edir, não quis te cortar, era só para a gente salvar o final dessa fala acho que deu um problema na sua conexão, se você quiser terminar para passar para a Bia. Só para a gente sintetizar um pouco, a matriz orienta as diversas políticas para apoio das aprendizagens da Seduc, incluindo a elaboração do Aprender Sempre, a elaboração de sequências digitais de atividade, elaboração de avaliações formativas e diagnósticas produzidas pela Seduc, que no caso é a avaliação diagnóstica e a avaliação de aprendizagem de processo, que é bimestral, e o planejamento e avaliação das formações e as aulas do centro de mídia, visando garantir coerência entre as ações. Bom, agora eu passo a palavra para a Bia. Oi, gente. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os materiais de apoio da Seduc. As meninas até já comentaram um pouquinho sobre eles durante a fala delas, para a gente entender como é que essas coisas todas elas estão articuladas, como é que as habilidades essenciais de suporte, a matriz, como é que elas estão todas ligadas com os materiais de apoio. Então, o primeiro material que eu vou falar um pouquinho é o currículo em ação e o São Paulo faz escola. Então, o currículo em ação está disponível como foi dito desde o primeiro aninho dos anos iniciais até a primeira série do ensino médio e ele foi desenvolvido a partir do currículo paulista. Então, reforçando aquilo que a Nelize disse, ele contém habilidades que vão além das habilidades essenciais. Então, é importante, acho que nesse momento que a gente se encontra agora, que quando a gente for trabalhar com o currículo em ação, a gente priorize as situações de aprendizagem que estão articuladas com as habilidades essenciais. A gente fazer essa priorização quando a gente for trabalhar com o currículo em ação. Ele é um material que ele, para os anos finais, para os anos iniciais, desculpa, ele é semestral, mas para os anos finais e do ensino médio, ele é um material que ele é bimestral, né? Ele acompanha aí cada bimestre. Já para os estudantes da segunda e da terceira série do ensino médio, a gente não tem ainda o currículo em ação, por causa desse momento de transição do ensino médio. Então, a gente ainda trabalha como São Paulo faz escola, né? E aí, gradativamente, então, ano que vem vai ter o currículo em ação para a segunda série e aí, posteriormente, para a terceira série, tá? Fê, você pode passar para mim, por favor? O próximo material, né, comentar com vocês, é o Aprender Sempre, né? Que a Nelise acabou de, a Nelise e a Edi também já, já comentaram, que é um material que ele foi elaborado a partir da realidade da pandemia, né? Com o objetivo de apoiar a recuperação e o aprofundamento das habilidades essenciais. Então, esse já é um material que ele está disponível desde a primeira série dos anos essenciais até a terceira série do ensino médio, né? Nos componentes de língua portuguesa e matemática, e agora, a partir do segundo bimestre, também foi desenvolvido, como a Engineide disse, né, no nono ano para ciências e para a terceira série do ensino médio de biologia, física e química. Ele é um material que ele é bimestral, né, então ele conta com quatro volumes aí ao longo do ano, né, sendo trabalhado por bimestre. E diferente do currículo em ação, que trabalha com uma grande gama de habilidades do currículo paulista, o Aprender Sempre sempre é focado apenas nas habilidades essenciais, então a Engineide mostrou para vocês lá na matriz, quando vem o xizinho, né, aparece do lado aquela habilidade que está sendo trabalhada no Aprender Sempre, tá? É, no, ele é organizado nos anos finais e no ensino médio através de sequências de atividade, né, então quando você abre o Aprender Sempre, você vai ver que vai vir sequência de atividade um, sequência de atividade dois, então ele é organizado a partir dessas sequências de atividades, né, por que que é interessante a gente entender essas sequências de atividades do Aprender Sempre? Porque existe, né, dentro do programa de recuperação e aprofundamento o roteiro formativo, né, que está aqui a imagem aqui embaixo para vocês, e esse roteiro formativo, ele, ele é feito pensando no Aprender Sempre, né, então logicamente ele só vai existir para a língua portuguesa, matemática, e agora no segundo bimestre, ciências, biologia, física e química para nono e terceira série do ensino médio, né, então ele também vai ser bimestral e ele também está dividido por etapa de ensino, então tem um roteiro formativo para os anos iniciais, um roteiro formativo para os anos finais, e um roteiro formativo para o ensino médio, e ele vai mostrar como que é abordado cada sequência de atividade do Aprender Sempre, né, para que o professor, ele entenda antecipadamente o que que vai ser percorrido pelos estudantes, e também para que o roteiro formativo ele vai oferecer insumos, né, para aquele professor que atua em diferentes anos e séries, ele escolha qual transmissão que ele vai acompanhar na hora do ATPC que é focado para recuperação e aprofundamento que o Fê vai falar daqui a pouco para vocês, né, um pouquinho mais dessa organização dos ATPCs, principalmente os voltados para recuperação e aprofundamento. Então, é interessante que nós, né, enquanto professores, a gente se apropie do roteiro formativo, né, antes de começar a trabalhar com aquela sequência de atividades do Aprender Sempre, né, assim a gente vai entender todo o caminho que o estudante vai percorrer para, no final, desenvolver aquele bloco lá de habilidades essenciais, tá, então cada, cada bimestre tem a apresentação de um, de um novo roteiro formativo, né, é, e é bacana acho que também a gente, é pontuar que sempre por bimestre o roteiro formativo ele vai ter um tema que é central, né, esse tema que ele é central ele é chamado de, desculpa, de eixo formativo, né, então é, é bacana quando a gente consegue visualizar no documento, a gente vai ter uma noção de como esse tema central ele perpassa todas as sequências de atividades, tá, então é um material que também, assim como o Fê falou, acho que dá para a gente deixar aqui, né, Fê, colocar na descrição, também deixar no vídeo, todos os roteiros formativos do segundo bimestre, né, já que agora a gente está no segundo bimestre, então deixa lá o roteiro formativo de língua portuguesa, de matemática, de, das matérias aí de ciências da natureza em geral, tá, para que vocês tenham, tenham fácil acesso. Pode passar para mim o slide, Fê, por favor? Nesse próximo ponto, tem as sequências digitais de atividades, né, então as sequências digitais, elas são elaboradas também a partir do Aprender Sempre, né, e aí elas vão ter disponíveis de língua portuguesa e de matemática, ainda não tem das matérias de ciências da natureza, né, então elas, essas sequências digitais, elas são acessadas pelos estudantes através da sede, né, mas elas ficam na, na plataforma do CAED, né, então lá a gente consegue ter acesso a essas sequências digitais, então elas estão também articuladas sempre àquelas sequências de atividades do Aprender Sempre, né, então quando você, conforme elas vão sendo, as sequências digitais, elas vão sendo liberadas, né, na plataforma, então tem lá, sequência digital 1, ela está articulada a um bloco de habilidades que foram desenvolvidas no Aprender Sempre, tudo bem? Ô, Bia, acho que o que é interessante a gente comentar, tem muita gente que pergunta, ah, mas é uma avaliação? Ela está no CAED, mas ela não é uma avaliação, é a mesma plataforma da AP, mas não é uma avaliação, é um trabalho para ser desenvolvido de recuperação e aprofundamento, é isso que a gente tem que ter em mente, porque senão, as pessoas colocam um peso na sequência digital de atividade que ele não tem, né, o professor precisa entender como que ele vai trabalhar isso, não pode, porque daí tem gente que está dando a sequência digital com uma avaliação, então pensa direitinho, né, avalia aí, vamos repensar esse trabalho, porque ela tem uma outra função, tá? E eu acho que é importante que às vezes ela dá para ser utilizada até como mais de uma forma, né, assim, às vezes dá para o professor estar utilizando, por exemplo, para aprofundar uma habilidade essencial, né, ou recuperar, né, uma habilidade essencial, então ela vem aí, as sequências digitais, ela vem para auxiliar todo esse programa de recuperação e aprofundamento, né, acho que é importante a gente entender essa, essa, essa multi, essas multipossibilidades do uso da sequência digital, né. E aí, aqui por último, para comentar com vocês sobre as avaliações, né, então sobre a AD, que é a avaliação diagnóstica de entrada, e a AP, que é a avaliação de aprendizagem em processo. Então, todas as avaliações feitas pela SEDUC, elas também estão articuladas, né, acho que a Féia Dineide que comentou, com as matrizes de habilidades essenciais, né, então elas, elas vêm para poder, as avaliações, elas vêm para poder dar esse, esse panorama e esse suporte para o professor, de entender qual que é, qual a dificuldade, quais as dificuldades e quais os avanços na aprendizagem dos estudantes, né, fornecendo informações para que o professor possa planejar as intervenções pedagógicas que ele vai utilizar ali com aquela turma ou com aquela, né, com aquelas séries que ele trabalha, né, para a gente perceber, assim, como é que está acontecendo o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, todos os materiais de apoio, seja o currículo em ação, aprender sempre, a sequência digital e as avaliações, elas estão todas ligadas, né, garantindo uma coesão do programa de recuperação e aprofundamento. Pê, vou passar a palavra para você falar um pouquinho agora, né, do cronograma, de como tudo isso se articula dentro do cronograma. Isso, Bia, obrigado. Eu acho que a gente precisa prestar atenção que a gente está falando de um alinhamento, né, é um alinhamento de tudo isso que a gente apresentou aqui para vocês até agora. Esse alinhamento dessas ações todas é o que a gente está chamando de cronograma integrado, tá? Então, as pessoas, ah, mas o que que estão achando? que que data é essa, sabe? Fica aquela loucura. Não, gente, é o alinhamento dessas práticas, é o alinhamento dessas ações, né? O cronograma integrado, ele tem como objetivo apoiar os professores e esclarecer a relação entre o currículo, os materiais, as formações, as aulas do centro de mídias e as avaliações, né? Então, é importante pensar que é um material elaborado para apoiar a organização da escola e o planejamento dos professores, né? Então, tem que ter em vista que o desenvolvimento dessas atividades, tanto presencial quanto remota, ela vai servir para alinhar esse cronograma, né? Então, quando a gente está falando que a escola precisa entender o que é o ensino híbrido, né? Inclusive, é fundamental que vocês olhem o material que chama Guia do Ensino Híbrido, vamos colocar aqui também na descrição. A gente já conversou isso com os PCs, a gente gravou um vídeo, né? Provavelmente, quando esse ATPC for para o ar, vocês já vão estar com esse vídeo em mãos, mas para quem não está, ainda não viu esse vídeo, pode encontrar aqui no nosso canal, por isso que é importante que vocês assinem e se inscrevam no nosso canal, porque tudo que a gente for lançando, vocês vão recebendo. E aí, assistam esse vídeo, esse vídeo fala do Guia do Ensino Híbrido, esse guia está organizado de uma maneira bem simples e a gente está falando de atendimento presencial e atendimento remoto. Como que a gente consegue alinhar essas coisas? vou ter um grupo que está na escola no presencial, um grupo que está no remoto, às vezes eu consigo trabalhar muito mais rápido com um, vou deixar o outro para trás? Não, a gente tem um cronograma, esse cronograma precisa ser respeitado, esse cronograma ele está baseado no material que a gente citou aqui, né? Então, tanto a matriz de habilidades, o currículo em ação, as habilidades essenciais que a Nelise citou lá no começo, tudo isso é alinhado com o centro de mídias, com as avaliações que a gente tem, né? Então, a AP, ela está alinhada com isso, então, é uma coisa muito maior, né? A gente está falando de uma coisa muito grande, guarda-chuva, onde está tudo isso que a gente está discutindo. Então, esse alinhamento, ele tem a intenção de contribuir com os estudantes nessa progressão e no desenvolvimento das habilidades essenciais, né? Independentemente se ele está trabalhando presencial ou remoto, né? Então, a gente precisa integrar tudo isso que a gente está discutindo aqui. E aí, uma forma da gente ter esse cronograma acontecendo é através das ATPCs, né? Então, a gente tem essa articulação dos materiais, as ATPCs, e a gente tem o Programa de Recuperação e Aprofundamento. Então, tudo isso está trabalhando as coisas que a gente discutiu até aqui, né? Então, a gente está todo mundo falando a mesma coisa para que todo mundo esteja trabalhando a mesma coisa e todos os estudantes estejam avançando no seu aprendizado. Então, eu vou falar um pouco para vocês da organização das ATPCs. Bia, pode passar. Por favor. A gente tem uma organização de ATPC, eu não vou falar muito da organização dos anos iniciais, porque esse aqui é um ATPC de Anos Finais e Ensino Médio, né? Mas os anos iniciais ele tem a semana A, B, C, e aí a gente tem a organização dos Anos Finais e Médio, que é organização em A e B, né? Essas formações dos Anos Finais e Ensino Médio, elas estão organizadas por área do conhecimento. Então, a gente tem a terça-feira Ciências Humanas, quarta-feira Linguagens e na quinta-feira Ciências da Natureza e Matemática. Na semana A, a gente tem um tempo de ATPC na escola abordando um tema local. Depois, a gente tem três ATPCs da EFAP com temas gerais e aí a gente vem para dois ATPCs da DE. A gente está numa semana A, né? Esse ATPC é da DE, então, a gente já está no momento dos dois da DE. Então, já aconteceu na escola. Já aconteceu da escola e já aconteceu da EFAP. Então, da DE. E aí, volta para mais um ATPC da escola para o desdobramento da formação. Na semana B, a gente tem dois tempos de ATPC definidos pela UE e depois três tempos de ATPC pela EFAP. Depois, esses temas da EFAP, ele pode ser um tema do currículo e dois com foco no programa de recuperação e de aprofundamento. E daí, dois tempos seguintes serão durante o ATPC da escola destinados ao desdobramento, ao planejamento e à adaptação da sequência de atividades que foi para aplicação em cada turma. Então, que foi orientado na transmissão da EFAP. E aí, os professores de ciência da natureza do nono ano e da terceira série, língua portuguesa e matemática, eles vão ter transmissões específicas de pauta da EFAP via centro de mídias com os temas do currículo e pautas do programa de recuperação e aprofundamento. Bia, avança para mim mais um que é um exemplo do que é essa organização da semana A. A semana A, ela está organizada conforme essa tabelinha aí que vocês estão vendo. Então, essa tabela, a gente também tem uma tabela da semana B. A gente vai colocar aqui a organização, tá? Então, está aqui na descrição do vídeo para vocês poderem analisar e ver como que é essa organização da semana A e B. E aí é importante entender, né? A semana A tem uma característica porque ela é uma semana de formação das equipes para que ocorra na semana B a aplicação dessas pautas de formação da equipe. Tá? É, não, Bia, eu coloquei só da semana A. Esqueci de colocar da semana B. Então, é, é... Mas aí a gente coloca aqui o documento para que vocês possam olhar com calma, né? entender essa movimentação entre semana A e B porque é importante para que a gente entenda essa movimentação para que a gente entenda todo esse movimento que a gente está fazendo em relação às habilidades essenciais, né? Os materiais que a gente está utilizando, os de apoio. É importante lembrar também que a gente está falando aqui bastante do currículo em ação, mas a gente sabe que tem o PNLD que o pessoal utiliza bastante, mas sempre lembrando que o nosso foco vai ser as habilidades essenciais. Esses outros materiais, eles são apoio para o que o professor está trabalhando, tá? Agora a gente, eu vou passar para a Maria Helena, Maria Helena vai conversar um pouco sobre esse planejamento para o segundo bimestre e aí a gente está quase encerrando. Má? Bom, gente, eu acho que está no momento da gente olhar para o passado, né? E planejar o futuro. O que significa isso nesse momento? A gente olhar toda essa organização, né? Que começa lá com as habilidades essenciais e passa pelo cronograma integrado, a gente vai ter que olhar para isso, ver quais foram as dificuldades, as questões que nós temos levantado em relação a isso, né? Para poder planejar o segundo bimestre, né? Eu acho que a gente começa pensando que as habilidades essenciais, elas devem ser o foco do trabalho pedagógico desse ano, né? Isso é um princípio, né? Para isso, muitas outras habilidades, elas são mobilizadas e desenvolvidas, né? Ao longo desse processo aí, desse trabalho com as habilidades essenciais, né? A gente não pode esquecer que a aprendizagem em si, ela é um processo, né? E que nesse processo a gente precisa ter um planejamento, uma intencionalidade, né? E que isso pressupõe que a gente desenvolva esse percurso, né? Analise esse percurso para poder pensar, né? Nos próximos passos, né? Então, e aí a gente deixa com vocês algumas questões, né? Que vão embasar esse, que podem embasar esse planejamento das ações pedagógicas do segundo bimestre, né? Que seriam? Quais os encaminhamentos propostos para o próximo bimestre? Quando vocês fazem o fechamento do primeiro, eu acho que vem, né? A necessidade de pensar nisso, quer dizer, o que eu vou retomar, o que eu vou desenvolver no segundo bimestre, que tem a ver com todo o trabalho que foi feito no primeiro bimestre, né? Ô, Mar, eu acho que fica uma coisa muito, às vezes, quando a gente está nessa lida, né? No dia a dia da escola, a gente fica muito preso no conselho como uma coisa, uma ação fim, né? E eu acho que é importante isso que você está colocando, que é um momento de planejamento nosso. não é para a gente pensar assim, olha, deu tudo errado, não aprenderam nada, agora esquece, não tem mais jeito, não é isso, né? É exatamente o contrário. Não. O que a gente vai fazer para mudar? Pensar que esse momento é um momento de reflexão e de planejamento, né? Sim, quer dizer, o que é que no meu trabalho, né? Eu tenho um impulso para continuar pensando na aprendizagem, no desenvolvimento desse meu estudante, né? Então, pensar em quais estratégias foram definidas para a superação das dificuldades de aprendizagem, né? E quais ações de engajamento foram propostas para a continuidade dos trabalhos. Então, a gente espera que vocês tenham aproveitado, né? Toda essa reflexão que a gente está fazendo, tudo o que foi apresentado e, então, a gente está encerrando o nosso ATPC. Isso, Mar, obrigado. Eu acho que eu comentei aqui bem rapidamente sobre o cronograma integrado. se a produção quiser colocar na tela, acho que é interessante. Essa aqui é a organização, né? Então, a gente tem o cronograma integrado do segundo bimestre. E aqui no cronograma integrado, vocês conseguem ver os dias de formação e o que vai acontecer nessas semanas. E aí, vocês conseguem entender qual é o momento que vocês estão. Então, por isso que é importante a gente entender na semana A e B e aí saber que na semana A vai ter formação das equipes para na semana B aplicação dessas formações na ATPC. Então, a gente coloca o cronograma integrado aqui embaixo também na descrição. Vocês conseguem acessar. A gente coloca está tudo disponível para vocês. e eu acho que é fundamental que a gente entenda que essa ATPC, essa discussão que a gente teve com vocês, ela serve para que a gente pense com muita atenção nas nossas ações, nas nossas práticas, que a gente consiga entender o que é a habilidade essencial e o que é esse trabalho com a habilidade essencial. A gente não está esquecendo das habilidades e competências, a gente não está esquecendo dessas coisas que a gente discute há anos. Mas, nesse momento que a gente vive, o momento agora de pandemia, a gente precisou priorizar algumas habilidades do currículo. Porque a gente sabe das condições, a gente sabe que é muito difícil o trabalho nesse momento. Então, a Secretaria preparou esse material. Acho que é fundamental que vocês entendam que o Núcleo Pedagógico está aqui para ajudar vocês, para que vocês, encontrando qualquer dificuldade, entrem em contato com a gente. Acho que a melhor forma é escrevendo aqui comentário na nossa formação. Pode escrever aqui que a gente responde. A gente está de prontidão, sempre olhando. e vocês podem contar com o Núcleo. Pode dar um feedback que a gente vai trocando com vocês. Tá bom? Meninas, alguém tem alguma coisa para... Ah, é importante. Avaliação. A gente tem o link, vamos deixar o link aqui da formação, entre. Respondam para a gente saber como... O que representou a formação para vocês. Tá? A gente sempre deixa, sempre tem. Então, vamos... Se acostumem de entrar e responder, mas a gente vai lembrar toda a formação. E só queria abrir o microfone para as meninas, se elas quiserem comentar alguma coisa, complementar. Senão, a gente se encontra na próxima semana A, que aí agora eu perdi as contas, não sei quando vai ser. Mas a gente se encontra lá na frente. E muito obrigado. agradeço vocês, professores, e bom dia de trabalho para vocês. Tchau. Obrigada. Só agradecer também. Até a próxima. Grata pela participação, foi muito bom. E vou gravar de novo, tá? Essa parte aí que eu falei agora. Obrigada e fiquem bem, todos em casa. Só agradecendo também e nos colocamos à disposição de vocês. Até a próxima. Obrigada e tenha um bom dia e um bom trabalho. E aí Rádio